A gente vai continuar falando sobre essa operação que ocorreu hoje pela manhã na cidade de Itabaiana. A repórter Sara Medeiros, Jéssica, estava lá em Itabaiana logo cedinho. Sara Medeiros estava aqui e acompanhou o trabalho da polícia em Aracaju. Na coletiva de imprensas promotores de justiça do GAECO, delegados do DELTAP, além da delegada-geral da Polícia Civil, apresentaram detalhes da investigação que resultou na operação Abate Final, um suposto esquema de desvio de tributos cobrados no matadouro do município de Itabaiana. O trabalho resultou na prisão do prefeito Valmir de Francisquinho, o secretário de Agricultura do município, Erotildes, José de Jesus e outras três pessoas. O esquema funcionava na ausência de repasse total dos valores pagos pelas pessoas, pelos marchantes e demais pessoas que se utilizavam da estrutura do matadouro para os cofres públicos. Ainda não se sabe qual é o destino da maioria da parcela desses pagamentos. De acordo com os promotores do GAECO, o pedido de prisão preventiva contra o prefeito Valmir de Francisquinho e os demais suspeitos de envolvimento no esquema, se deu pelo fato de que mesmo depois das reiteradas notificações da justiça, a prática delitiva continuou sendo realizada. A prisão preventiva foi a última medida extrema, mas foi indispensável porque nós já tínhamos iniciado as investigações já há algum tempo, já tínhamos feito a intervenção no matadouro com buscas e apreensões, estávamos fazendo salitiva dos envolvidos. Eles disseram que não estavam mais contratando com a empresa responsável pela coleta dos resíduos e nós verificamos caminhões da empresa fazendo a coleta, então o pagamento mais uma vez não foi revertido para os cofres municipais. Verificamos também que o Laranja, após ser ouvido na delegacia, tentou desvirtuar a propriedade dos bens adquiridos em seu nome. Verificamos também que a cobrança continua sendo de forma excessiva e que não está sendo aplicado o restante em prol do município. Não há nenhuma comprovação nos autos de que o dinheiro cobrado em excesso é destinado em proveito do município. Está vendo aí então toda a cobertura da TV Atalaia, dessa operação que ocorreu hoje, logo cedinho na cidade de Itabaiana, nesse momento audiência total em Itabaiana, para ver o desenrolar do que vai acontecer, os próximos passos dessa operação. Você acompanhando tudo aqui com a gente, nosso muito obrigado a todo o estado de Sergipe que está ligado neste momento aqui na TV Atalaia, no Balanço Geral.